Bom, o que acontece é o seguinte, só pra vocês entenderem aí, cada jurado votou em um canto, e aí é o seguinte, e depois, quando nós chegamos ali, percebemos que dois candidatos teriam uma leve, uma leve não, uma grande chance de empatar. Nós colocamos de 5 a 10 pontos, os dois ficaram com 27 pontos, que é uma média muito boa, muito boa, pelo tempo de curso que tiveram, pela dedicação, então, de virem aqui, de dar a cara a tapa, já é nota 10, tá certo? Mas nós, claro, como os jurados chatos que somos, avaliamos ali aqueles pormenores e tal, tal, tal. O critério de desempate, senhores, será o seguinte, olha só, nós temos aqui dois CDs, de Tom Hopkins Entertainment, e os senhores têm em cada faixa 11, 12 faixas, os senhores vão escolher aí, sem erro, vem aqui e tal, escolhe e manda pau. Então, vocês vão fazer algo que não ensaiaram, está bom pro senhor ou não está? Perfeito, muito bom, muito bom. E eles estão concorrendo ao DJ Control Instinct da Hércules, oferecimento de JPTEC. Senhoras e senhores, 27 pontos. Quem são eles? Que rufem os tambores. Daniel e Motinha. Então é o seguinte, Daniel e Motinha, por favor, para aí, vocês dois, decide aí, vocês dois, quem vai primeiro? E aí, vai? Tanto faz. Tanto faz? Olha a Motinha. Então vai, ó. Motinha, vai, Motinha, vai, Motinha, atenção. Pessoal, vamos fazer o seguinte, é uma virada apenas, tá bem? É uma viradinha. Morreu, acabou, tchau, já era. É isso aí, DJ Motinha. Cadê, 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 cadê a empolgação? Tá, 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 tá. Beleza. Desceu? Vamos descer aqui, por favor. Parabéns, Motinha. Por favor, DJ Daniel, chega mais aí. O CD já está aqui, escolha a faixa que você quiser. O programa vai, aqui o fone, vê as faixas aí que você quer. O programa vai, que realizou aí o apoio, né, ao curso esse ano aqui na BAN, em 2013. DJ Chaya, vai lá, Chaya. Cadê o aplauso, Jair, para? Anderson Farias, nós vamos, nós vamos perguntar para DJs, qual foi a melhor nossa opinião? Eu só queria saber uma coisa, o que aconteceu aqui no final do nosso colega, o CD deu uma enroscada, deu uma pulada? Qual, aqui, agora? É. Aconteceu, ele perguntou se você foi fazer um efeito, deu uma, o que aconteceu? Bom, não conheço a música. Então fala. Mas a ideia era essa, que vocês não conhecessem mesmo. Fala, Mendes, é um voto, voto, fala. Ah, eu fico com o Motinha. Pronto, Motinha, um voto. Vamos perguntar aqui para o DJ Pokémon. DJ Pokémon, qual foi a verdade que você mais gostou? Bom, eu acho que o Motinha. Ah, aquele não pode, aquele é o Motinha, né? Fernando, né? Fernando, qual o DJ que virou a melhor aí? Puta, Motinha também, acho. Marcelo? Vou contrariar ele. DJ. Muito bem. Silvio Miller? Boa, aí é complicado. Os dois são bons. O outro, o Motinha, fez uma mixagem perfeita. O nome do segundo candidato é o? Daniel. Tocou Black Music, não conhecia a música. Os dois são bons, mas o Motinha levou, né? Vamos lá, Jorge. Não, a Camila também é DJ. Vamos lá. Não, eu queria só falar o seguinte. Eu gostei, assim, dos dois estilos, porque o um arriscou mais. Eu achei que deu uma arriscada mais, usou mais efeitos. Eu achei isso interessante. Apesar de não conhecer a música, ele quis brincar um pouco. O Motinha foi muito técnico, como se diria assim, muito certinho. Para o critério de ganho, seria o Motinha, mas eu gostei das duas viradas. Vamos lá. Roger. É, eu fiquei com a mesma impressão que estava com o Anderson. Eu não entendi, porque... Eu vou ser bem honesto. Eu ia dar o voto para o Daniel por conta da virada. Só que desandou. A virada desandou no final. Por conta disso, o voto vai para o Motinha. Beleza. Alex, TB. Bom, vou ser bem direto. Chaya, né? Chaya, correto, Chaya? Então, o voto vai para o Chaya. E aí, quantos votos nós temos? Perguntamos só para DJs. Eric e Mark, vamos lá. Você que é estudioso de música eletrônica, sabe aí a virada. Então, vamos lá. Falta o Ban. Fala. Eu vi as duas apresentações. Parabéns. Mas o Chaya arriscou mais na improvisação. Então, o meu voto é para ele. 6 a 3. Vamos no chat. Atenção. Vamos no chat. Atenção. Segundo. E aí? E aí? O Daniel ousou mais, mas o Motinha fez a melhor virada. Então, Motinha, mais um voto. Meu voto é no segundo. Daniel. 7 a 4. Meu voto vai para o Daniel. 7 a 5. Não, está ali, está ali, está ali. Não. É 7 a 5. É. Bom, eu acho que a melhor virada foi a do Daniel, mas teve ali o imprevisto, não sei o quê. De qualquer forma, por mais que votasse, o Motinha seria e é o vencedor da parte. É isso aí. Parabéns, parabéns, Daniel. Daniel está aqui do lado. É isso aí. Olha aí. Parabéns, então, DJ Motinha, pelo controlador. Hércules DJ Instinct. Filma aqui, Motinha, recebendo o prêmio. Aí, Mens. Parabéns para você. Alguma palavra? Cara, eu não esperava. Para mim foi a maior surpresa, porque, embora eu tenha um pouco tempo aí de atuação no mercado, embora eu estou tentando entrar no mercado também, não foi. Nossa, eu não esperava. Foi uma surpresa muito grande para mim. Parabéns para vocês. Quero fazer o convite aí dos cinco que participaram, um, dois, três, quatro, cinco, que a gente quer fazer aí um Ban High School diferente, junto com o canal True School Chega Imens, para a gente fazer e que vocês façam aí um setzinho de no mínimo meia hora cada um. Aí não é campeonato, não é nada, é só para a gente tirar um lazer, é só para tirar um barato. Vamos marcar junto com o nosso professor e a gente coloca os seis, o professor e os cinco alunos para tocar. Uma noite especial, a gente traz aqui uma galera. Parabéns a todos vocês aí, mais uma vez.